E aí galera, beleza? Eu sou o Fabinho e no vídeo de hoje vou dar uma dica para vocês O blog da Carlinkit, acompanhe Então galera, hoje um vídeo rápido, mas muito interessante para quem é usuário dos dispositivos da Carlinkit Estou aqui no site autokitcarplay.com, vou deixar o link na descrição do vídeo Você acessa este site e vem aqui na linguagem, transforma ela para português Então você está transformando para português do Brasil Então o blog aqui, o site fica todo em português e facilita aqui a navegação Vamos aqui em contate-nos, nossos blogs E aqui galera, está um ponto muito importante Eu recebo muitas dúvidas e às vezes na correria do dia a dia e até tempo para estar respondendo todos Às vezes você tem uma pressa em estar obtendo a informação E aqui é muito interessante, a gente tem acesso aqui aos vários dispositivos da Carlinkit Como exemplo, o Carlinkit 5.0, o T-Box e o 4.0 Então vamos entrar aqui por exemplo no 5.0 Então galera, aqui a gente tem diversas perguntas que nos ajudam Inclusive eu já fiz a pesquisa aqui para tentar solucionar alguns problemas Por exemplo aqui, quando você não consegue conectar nas configurações do IP192.168.50.2 Então aqui galera, ele dá uma sequência de ações Aqui por exemplo, é a questão lá do aplicativo Para estar usando e você estar conectando Então galera, dá várias opções aqui, por exemplo a instalação de um aplicativo Que auxilia na configuração do Carlinkit Voltando aqui, vamos para a restauração de fábrica Vamos pegar um assunto que sempre me comentam também Então ele explica, é bem legal viu Vamos pegar aqui, agora voltar, vamos visitar aqui o link do 4.0 É bem legal também, temos várias ações Vamos ver aqui um que pode ser interessante O Carlinkit 4.0 reproduz música com atraso O pessoal sempre me questiona isso Então aqui galera, tem uma opção Media Delay Você pode estar modificando na parte das configurações Então a gente tem diversas ações aqui Vamos pegar alguma outra dica importante do Carlinkit 4.0 Vamos localizar Ó, tela preta, já ouvi algum pessoal comentar Ó, temos aqui algumas ações Importante tá galera, essas configurações quando você acessa via IP Serve no iPhone e no Android Via aplicativo é somente Android Deixa eu fechar aqui as abinhas Agora vamos no T-Box Vamos achar aqui uma pergunta que sempre me questiono Ó, configurações de fábrica Já ouvi o pessoal comentar, ó Tem um passo a passo Ó, bem legal Vamos pegar mais uma aqui Deixa eu localizar uma pergunta que é interessante Atualizar o firmware do T-Box Ó galera, você pode fazer um processo manual Ou fazer direto na própria No próprio Carlinkit T-Box Se você tiver acesso a uma conexão 4G ou uma Wi-Fi Tá Então tem essa opção aqui Essa aqui normalmente eu faço pelo aparelho Mas quem não tiver acesso à internet Pode estar utilizando através de um USB, tá Então galera, é bem interessante Aqui a gente tem mais dispositivos, tá Da Carlinkit Mas é uma dica muito importante E vai facilitar vocês, tá Como eu disse, às vezes na correria Eu não consigo estar respondendo a todos, tá Mas tem esses acessos aqui no blog Da AutoKit CarPlay Pra vocês estarem tirando dúvida Beleza galera Então isso aqui foi o vídeo de hoje Uma dica rápida Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho